Música Bati na pedra os lençóis Sabão de cor valvejante Nada do que eu sonhei antes Tem mais lugar nessa cama Tirei o pó das cortinas Pus alegre na janela Vendo que passa por ela Vai mudar o horizonte Vendo que passa por ela Vai mudar o horizonte Não sei porquê Já testei na loteria De um rea deixou que prometia Minha torna levou na roda Não tem de quem Você me fez chorar Não tem de quem É a água que eu uso pra me perder Eu sou uma guia cheia de graça Esvaziei as goleiras E pasculei os armários Tanta bobagem eu tinha Chamando de reencarno E o chão e a solera Lá vem com água de cheiro Faço o que eu der aqui dentro Vai ser de novo o primeiro Faço o que eu der aqui dentro Vai ser de novo o primeiro Só sei porquê Já testei na loteria De um rea deixou que prometia Minha torna levou a moda Não tem de quem Não tem de quem Não tem de quem É a água que eu uso pra me perder Eu sou uma guia cheia de graça Eu sei porquê Já testei na loteria De um rea deixou que prometia Minha torna levou a moda Não tem de quem Eu me fez chorar Não tem de quem É a água que eu uso pra me perder Eu sou uma guia cheia de graça Eu sei porquê Já testei na loteria De um rea deixou que prometia Minha torna levou a moda Não tem de quem Eu me fez chorar Não tem de quem É a água que eu uso pra me perder Eu sou uma guia cheia de graça Eu sou uma guia que prometia 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 Obrigado.